Fala, peão! Beleza? Região de volta com mais um vídeo pra vocês Peão, tudo que tá bombando, a gente tá falando Cara, a gente tá aqui com esse jogo Que é super original, peão O Block Farm, cara Um jogo que muita gente tava especulando Tava falando que era scan, várias paradas E tal, a gente tá aqui Pra trazer a verdade Pra mostrar se é Scan, se não é, porque a gente é A gente especializa nisso, mentira, a gente não sabe de nada, tá ligado? Só que, cara, tem uma coisa Pra mostrar pra vocês, o jogo tá apagando Se ele vai parar de pagar amanhã Eu já não sei, até porque eu não confio em nenhum desses jogos Tá ligado? Por isso que eu não boto minha vida nesse troço Eu invisto o mínimo possível E tiro o máximo possível, of course, né? Investimento em pili, gente Cara, ele é a copa idêntica Do PVU, tá? Copa idêntica do PVO Aqui, ó, tu tem umas plantinhas aqui Numa terrinha, tu ganha Tu ganha dinheiro pelas plantas, cara, é o PVU da Cracolândia Isso aqui, tá? É o PVU da Cracolândia Olha o nível das plantas, cara, o jogo é feio Pra caramba mesmo, tá? O jogo é extremamente Mal feito essa página inicial aqui Eles melhoraram, tá? Era pior, tá? Parecia que tinha sido feito por criança de 5 anos Aqui, as plantinhas aqui, ó, negócio esquisito aqui E tal, roadmap deles Negócio de visão de token Ah, eu não vou analisar site Não vou analisar white paper Porque, cara, isso pra mim não Não quer dizer nada, sinceridade A gente analisa às vezes pra entender o projeto Mas como a gente já sabe qual é o projeto deles Não vale a pena a gente ficar especulando Ah, tem futuro, não tem futuro Cara, o futuro, quem sabe, é Deus, peão Na boa Porque eu não sei de nada Porque tu analisa, analisa, analisa E daqui a pouco o negócio dissolve Igual foi o PVU, peão Todo mundo entrou acreditando E o negócio só tá despencando Só tá ficando mais difícil Tá estabilizando? Tá? O negócio tá ficando bom? Tá ficando bom Só que não é nada daquilo que tinham prometido pra gente lá no início O que tinham proposto pra gente Muita gente entrou pensando numa parada E acabou se desiludindo, tá ligado? Claro que é desilusão mesmo de garoto Que não sabe nada de investimento, né, cara? Infelizmente Mas vamos lá, galera Vamos falar do jogo Se liga Olha só Como eu falei PVUzinho da Cracolândia pra vocês aí Bem simplão Bem feio mesmo Bem doido, tá? A moeda principal do jogo é essa aqui, ó O Block Farm O BFC Block Farm Club Tá? Essa é a moeda principal do jogo Ela tá por volta de 2 dólares Tá? 1,93, ó Investimento mínimo no jogo, peão Olha só Vamos lá Você vai vir aqui em Exchange Cara, sabe o que é legal desse jogo aqui? Que você loga com login e senha Você não tem que logar obrigatoriamente na Metamask Claro que pra você fazer tudo Você tem que logar com a Metamask A minha já tá logada aqui, ó Já tem meu BNB Tem minhas gemas E tem meu BFC Que eu não tenho Que eu já vendi o que eu tinha Eu tenho mais um site pra sacar Que eu vou depois mostrar pra vocês aí Aqui, ó Aqui no Exchange Você vai vir aqui Cara, essa parte é idêntica ao PVU Um PVU aqui dentro vale 70 gemas Gema é tipo a LE do jogo, tá ligado? E o BFC é tipo o PVU Assim como o PVU no início Um BFC vale 70 gemas E 100 gemas vale um BFC Ou seja Aqui ainda funciona Aquela primeira troca lá do PVU, cara 100 LE pra um PVU Aqui ainda tá rolando Então ainda tá valendo a pena essa bodega Só que isso aqui pode mudar, peão Então se você tiver que entrar Entra logo Qual é o investimento mínimo? Aqui ele tá dizendo Que o mínimo é 1 Só que, cara, se eu não me engano O mínimo é 5 também Tá 1 pra mim Porque eu já entrei Se eu não me engano O mínimo é 5, tá? Mas quem for novo aí Confere depois E comenta aí embaixo Qual é o mínimo do jogo Você vai colocar 5 Eu botei 7 350 gemas É isso que tu vai entrar no jogo Igualzinho o PVU, cara Olha só Eu já até deixei aberto ali, ó Porque é o que, ó Você vai entrar com 5 Vai gastar uns 10 dólares E aqui, ó 10 dólares dá quase 60 reais, peão Peão, 60 reais Pra tu investir num joguinho desse Investimento mínimo, peão Ô, cê é louco, cara O ROI desse troço Vem muito rápido, cara Muito rápido Eu vou mostrar Vou fazer a conta com vocês Aqui rapidão E vocês vão ver Que o ROI é muito rápido Até porque, cara 60 reais Sinceridade Não é nada Não é nada Você agora Numa semana do PVU Mausão Tu tira isso aqui E pode investir nessa bodega Não é recomendação de investimento Não, peão Isso é uma parada boa E recomendo que você invista Tá ligado? Porque, tipo assim É a segunda chance, cara Sabe o que eu fiz? Eu olhei assim pra essa bodega E pensei, falei, cara Vou entrar nesse troço O negócio Tava 3 dólares Quando eu entrei Eu entrei com 150 reais Botei 10 10 BFC Eu entrei com 10 BFC Botei 150 reais Desacreditado Desiludido Desesperançoso Moleque Eu já saquei Acho que é em Voices É, Gems Voices Aqui, ó Aqui, ó Tem um saque pendurado E, ó 700 gemas 1.200 gemas Eu já saquei 19 BFC Quanto que dá 19 BFC? 36 dólares 36 dólares Vamos lá E eu entrei Tem, sei lá Nem duas semanas 196 reais Já recuperei meu investimento Tá? Isso, eu demorei pra sacar ainda Eu saquei um num dia, ó Tá até aqui a data, ó Dia 25 de setembro E outro foi dia 3 de outubro Eu demorei um pouco Hoje aqui, dia Hoje é dia 16, ó Então tem uns 20 dias Já que eu tô nessa bodega aqui, tá ligado? Que eu entrei aqui Já tirei Ainda tem esse saque aqui pendurado, ó De 22 gemas, pião Perdão, 22 BFC Olha isso Quanto que eu vou receber agora? 42 dólares Agora é meu lucro E deve cair amanhã esse dinheiro, tá? Esse dinheiro cai amanhã 42 SD, ó Olha só Locrei, pião Locrei Se liga nisso Tá? Eu coloquei desacreditado e desesperançoso Mas o negócio tá rendendo Como é que funciona essa treta aí? Me mostra, me ensina Que eu quero ganhar igual você Eu quero ficar rico Eu quero ser burguês igual tu Se liga Você vai clicar aqui no farm Nada diferente Aqui ele tem uma diferençazinha Ele separa por land Você tem que clicar aqui, ó My land Aí ele vai abrir isso aqui, ó Eu vou explicar isso aqui daqui a pouco Aqui tu tem a tua terra principal Tua terra free, tá? Aqui a mesma coisa do preview, cara Eu tenho que comprar terra Se tu quiser comprar NFT Tu pode comprar NFT E aqui, ó Tu tem plantinhas alugadas Essa aqui é uma conta full, cara A conta full dele só cabe quatro plantas É um negócio ruim, mas cabe Essa daqui, ó É tipo a mama lá, tá? E essa aqui são as saplings Tá? Lembrando que todas elas estão com o modo crack ativado Pode reparar A sapling no modo crack E a mama no modo crack, moleque Olha que bagulho feio da mulher este, cara E essa daqui é uma outra planta Eu achei legal essa ideia deles Eles aqui, você tem uma planta a mais Essa planta aqui é quase oito dias É sete horas e dez minutos que ela dura E ela dá um pouquinho a mais de gema Beleza? Eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Pra você comprar tuas plantas Tu tem que vir aqui no shopping, ó Cara, eles tem um montão de parada aqui Isso aqui é muito enrolado, tá? Aqui tu vê tuas plantas Quais são as plantas que você tem Se você tiver planta NFT ou não Aqui, ó Não tenho nada Aqui tu vê as seeds que você tem Aqui você vê tuas torres Se não me engano Esse aqui é o bagulho da Da... Como é o nome? Do evento Que tá tendo lá Negócio de Godas Esse aqui é o Godas, né? Que é o... O evento de adoração aos deuses Aí que eles tem Ih, caraca Já deu pra dar ravesse aqui na minha planta Eu nem sabia, ó Ih, rapaz Deu ravesse, ó Ravessei, ravessei Caraca Mulher, cai lá Cadê meu... Aí Ih, peão Ih, 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 ih Entrou mais quatro BFC Por quê? 450 gemas Quatro BFC, peão Ainda vou plantar outra Na frente de vocês, ó Aqui, ó Ih, posso plantar essa Que planta é essa? Via dessa daí não, hein? Vale a pena plantar essa? Vamos abrir o shopping aqui Pra mostrar como é que planta Pera aí Deixa eu comprar uma planta aqui com vocês Eu não sei se vale a pena não Olha só Pode também Igual o PVU Só que eles tem uma diferença Tem pote de 10 dias De 30 dias E um outro de 30 dias Diferença Esse pote aqui Te dá possibilidade de vir A planta Jimmy O que é Jimmy? É tipo a Sapling E essa daqui te dá possibilidade De vir a Crystal O que é a planta Crystal? É a... Que é a tipo acima da Mama Tá ligado? Aquela planta nova lá Ou é a Mama Sei lá Aqui, ó É essa daqui Ó Nesse pote aqui Pode dropar Essa planta boladona aqui E aqui tu tem as plantas Essa aqui é tipo a Sapling Sem gemas Tipo a Mama 200 gemas E essa daqui é melhor do que a Mama 280 gemas Cara Mas se liga nisso aqui agora Essas duas aqui É o mesmo rendimento da Sapling da Mama 250 em 3 dias 850 em 6 dias Você gasta 250 mais um pote 200 mais um pote 250 100 mais um pote 150 Ou seja Essa aqui te rende 100 a cada 3 dias E essa aqui te rende 600 a cada 6 dias Deu pra entender? O que isso quer dizer? Uma conta full com elas duas Ou seja Duas dessa E uma dessa Já te dá em 6 dias Duas dessa no primeiro ciclo Duas dessa no segundo ciclo 4 4 BFC aqui 400 gemas Foi? E essa daqui Vai te dar 600 4 mais 6 10 É 1000 gemas Em 6 dias Ou seja 10 BFC em 6 dias Você tem que entrar com 5 Claro que com 5 Tu não compra as duas Mas Tá? Só pra você entender como é que funciona 10 BFC em 6 dias Peão É isso aí Tá? Eu vou falar do saco Depois que é importante Olha só Essa aqui Ela rende mais um pouquinho mais Ela vale mais a pena 1250 em 7 dias e 10 horas Tá? Não sei porque é 7 dias e 10 horas Mas eles colocaram e Tá bom Whatever Ela rende 1250 Peão Sendo que tu gasta 280 870 mais 50 Tu gasta 330 Pra botar essa plantinha aqui Ou seja Tu ganha 870 Livre nessa planta aqui Ou seja Tu sacou aqui 1000 gemas nessa Dois dias depois Tu tá pegando mais 870 dessa 1870 em 8 dias Se tu transformar isso pra Pro BFC É no mínimo 18 BFC 18 BFC Deu pra entender Peão? E uma conta full aqui Ela custa 17 BFC Em 8 dias Tu tem o teu ROI Você quer melhor peão? Você quer coisa mais fácil? Ah peão É mais fácil Só Marmole que isso Só sopa de pedra Você é louco? Ó Essa planta aqui É igual uma outra aqui Eu tenho essa E essa aqui É igual as duas Pra você comprar É só clicar no buy Clicou no buy Ele buyou Viu? Buyou Caraca O problema é só Ele completar o buy Buyou Aí aqui ó Pote Aqui fica Teus ferramentas Tá tudo aqui em cima Aqui ó Eu tenho 100 águas Aqui também tem lance de água Tá gente? A diferença é que a água Aqui é muito simples Eu vou mostrar pra vocês Isso aqui ó É tipo o espantalho Que a gente tinha Aqui ele tem negócio de praga Não é negócio de Como é que é o nome? Não é urubu não Tá ligado? É tipo mais praga Que tem aqui Aí tu compra isso aqui também E esse escudinho aqui É tipo aquela Aquela casa verde Que a gente tem lá no No PVU Isso aqui protege Bagulho do tempo Mas nunca vi clima Nesse troço Isso aqui não tem sentido Pra gente agora Beleza? O que eu recomendo? Pra entrar no jogo Compre um pack d'água Um pack disso aqui Que eu nunca usei E compre os vasos pequenos Pra tu começar Ah Região Quero arriscar num vaso desse O problema é seu Vai gastar 50 gemas a mais Ou 80 gemas a mais Nem sei se vale a pena Porque é pouca chance Não é nem tanta chance assim Beleza? Aí vamos lá Comprar um pote aqui ó É só clicar no buy Buyou Acabou Tá vendo? Cara olha Nisso aqui Esse jogo é melhor Que o PVU Pô tu clicou no buy E baiou Que doideira Vou baiar de novo Só de sacanagem Bai aí Aí ó Baiou Não tem problema Não tem treta Olha agora a facilidade de plantar Vamos lá Ó My Lands Essa aqui É a minha terra Da Da devoção Que eles chamam Dos deuses aqui A gente tá no evento Dos deuses Eles tem deuses da lua E deuses do sol Você tem que escolher A quem você é devoto Aqui no jogo É um negócio meio esquisito Meio estranho Mas fazer o que? Pra ganhar dinheiro? Se vende pra qualquer coisa Esses caras Aí eu escolhi Bagulho da lua Eu achei um bagulho Mais caro Mais dark Mas legal Aí Esse aqui É a minha terra Religiosa Ali do jogo Aí tu clica aqui Aí tem esse terreninho Aqui eu posso comprar Outro terreno se eu quiser Mas eu não vou comprar Claro que eu não sou bobo Ficar comprando terreno à toa Você vai clicar aqui Ele vai te perguntar NFT seed Ou basic seed No meu caso é basic Porque eu não tenho NFT ainda Aqui ó Eu tenho duas Eu tenho aquela sole E tem aquela Essa luna Eu acho que essa sole É do sol Que eu sou burro Eu comprei a planta errada Tá Aí a luna é da lua E só a sole é sol Só com o hino final Vamos botar a luna A mesma moqueada No negócio ali ó Small pot Olha isso galera Você seleciona a planta Que você quer E ele já te dá o pot Eu vou dar plant Se liga nisso Se liga nisso Se liga nisso Cadê a boneca da planta Pião? Aqui ó Pião De plant Resvem planta de pião Se liga nisso ó Dois de água já foi O pote já tá ali E acabou Tu não precisa botar a planta Botar pote Botar água Precisa fazer na adicina Não dá adicina ao pião Ela já vai toda direto Tá ligado? Isso é muito fácil Muito rápido Muito eficiente Muito bom Beleza? Cara É... Ah E também tem mapa Ó Isso aqui é maneiro Tá? Esse mapa aqui é maneiro Ó só Deixa eu abrir aqui Vou explicar rapidão Os mapas ali Isso aqui é bem simplão Aqui ó Tipo no PVU Tá vendo? Só que aqui é colorido Vai clicar aqui ó Ó Tem nada Tá vazio Tem que garimpar Tem que achar o mapa Vamos lá Abre meu filho Aqui ó Clicar nesse negócio de pedra aqui Pedra é bom lugar Pra plantar as coisas né Tem nada Tá vazio Igual no PVU Tem que ficar garimpando Tem que ficar caçando Ó Vão caçar Vão caçar Vão caçar Vambora pião Abre logo esse troço Aí ó Ó Já tem planta O que você vai fazer? Você vai clicar na interact E ele vai regar a planta Dos amiguinhos aí Eu já fiz esse negócio Todo aqui ó Ó As missões de área toda Por quê? Nesse jogo aqui Tem uma missão muito maneira Cara Eu vou explicar isso melhor Em outro vídeo Que eu vou falar sobre Vou mostrar pra Lilia Vou mostrar como é que funciona Todo o jogo mesmo Vou fazer contas com vocês De quanto dá pra ganhar Por mês nesse jogo Vou deixar isso pra outro vídeo Mas só explicando rapidamente Você pode regar as plantas Todo dia São 15 regras Igual no PVU Tá 15 regras diárias Você ganha 12 gemas Ai Já não vale a pena Um pack de água Custa 50 gemas Doze gemas Não pagam Um pack de água O que você vai fazer? Você vai regar Doze vezes isso aqui Você tem que vir aqui ó Caraca No Maps Pera aí Pera aí Que eu cliquei errado No Maps Você vai vir aqui no Maps Você vai abrir aqui O mapa do Sol E vai abrir o mapa da Lua E vai fazer A missão Nesses três mapas aqui Aqui no mapa da Terra Tu rega as plantas No mapa que você é devoto Eu sou da Lua Então eu vou abrir o mapa da Lua E vou regar as plantas da Lua Dos amiguinhos Beleza Quando eu for pro mapa do Sol Eu vou roubar as águas Dos outros Não vou regar Eu vou roubar Nesses três aqui Eu ganho 12 gemas Em cada uma Você jogou 36 gemas Se eu fizer tudo direitinho Eu gasto 15 águas aqui 15 águas aqui E recupero 30 águas aqui Ou seja Eu gasto 0 águas Pra ganhar 36 gemas Todo dia Olha que beleza Pião Você é maluco Você nem gastou água Pra regar o negócio aqui Cara Tá fácil demais Esse perfil da Cracolândia Moleque Tá fácil demais Pião Se liga Fica com a gente Se inscreve nesse canal Porque amanhã Vai ser um outro videozão top Com planilha Vocês gostam de planilha? Vai ter planilha no vídeo Vou mostrar Tintim por tintim Quanto que ganha Quanto dá pra tirar por mês Se dá pra ficar rico ou não Se já pode largar teu emprego Tá ligado? Vou mostrar tudo Bota tudo aqui no lápis Entendeu? Então se inscreve no nosso canal Fica com a gente aí Que amanhã vai ser um outro vídeo É isso Muito obrigado por assistir até aqui Se você gostou Like aí o vídeo Comenta aí embaixo Se ficou com alguma dúvida E qual a sua opinião Sobre esse jogo Muito obrigado E valeu!